E aí, galerinha da Talk2Me, beleza? Terça-feira, vídeo novo, diquinha nova. E o que eu trouxe hoje? Mais um vídeo sobre como ensinar, como te ajudar a aprender, a melhorar o seu inglês. Hoje eu vou falar sobre como melhorar o seu speaking. Bom, então vamos lá. Professor, como que eu faço para melhorar o meu speaking? Eu quero falar, eu quero falar. Gente, para melhorar o speaking tem uma e uma única, only one, just one, apenas uma dica. Fale! Tem que falar, tem que explicar, tem que falar. Meu, tem que ser tagarela, tem que falar, tem que errar, tem que falar, 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 tem que falar. Não tem outro segredo. Existem maneiras que podem te ajudar a falar melhor, mas o falar mesmo, você só vai conseguir falando. Então, primeira dica que eu vou dar de hoje. Fale com o seu professor. Professor, se você faz aula em grupo, se você faz aula individual, se você faz aula via Skype, se você faz aula de qualquer jeito que você passa a aula, fale. Use o tempo que você tem com o seu professor para falar. E não tenha medo de errar, fale. Essa é a segunda dica, não tenha medo de errar, fale. É errando o que se aprende. Voltando no vídeo, no primeiro vídeo, você aprende a falar com a sequência natural de como você aprendeu o seu próprio idioma. de tanto o seu pai repetir, de tanto você ouvir o seu pai, sua mãe, seu tio, sua avó, sei lá, por quem você foi criado aí, ou por quem você teve a sua convivência, de tanto você ouvir eles falando, você acabou falando também. Às vezes com o som errado, às vezes de uma maneira errada, mas o pessoal está ali para corrigir. Para você ir criando segurança, para você ir criando personalidade, para você dizer, não, agora eu falo, eu vou falar. E é isso, não tem segredo. Existem coisas que podem te ajudar a você falar melhor para que a pessoa que está te ouvindo, entender e isso te dá mais segurança ainda. Eu falo, como que você consegue, português, como que você acha que eu estou, como que eu, por exemplo, o professor, eu olho no olhinho dos alunos e eu percebo que muitos entenderam o que eu disse, por quê? Porque eu até falei de uma maneira clara e também pela expressão deles. E é isso que a gente tem que fazer na hora do speaking. Tentar te falar de maneira clara. Não existe, você não consegue falar rápido. Fluência não é falar rápido, não é velocidade. A gente aprende aquele número. Fluência é calma. Tente perceber as palavras, as sílabas, os padrões de entonação que o americano usa, que o inglês usa. Então, geralmente, quem fala inglês como língua mãe, tem jeitos de falar, tipo, tonalidades diferentes nas palavras do que a gente. Então, é isso que você precisa. Então, o speaking liga muito com o listening. Se você tiver um listening bom, consequentemente, você vai ter um speaking bom também. Mas, ó, separei aqui algumas dicas que vai te ajudar a entender melhor, a poder pronunciar melhor as palavrinhas. Olha que legal. Primeira dica é o seguinte. Quando você tem uma palavra que acaba com uma consoante, tá? Vamos supor... Black, ok? Você tem uma palavrinha lá, Black. Aí eu tenho a segunda palavra, que é Coffee. Beleza? Então, você tem esse som do C no final e o som do C no começo. Eu não falo Black Coffee. Eu não falo, desculpa, o americano, o latigo, ele não fala Black Coffee. Ele fala Black Coffee, tá? Então, você fazendo isso vai melhorar o seu speaking. Quando a última letra da palavra começar, terminar com a mesma que começa a próxima, você junta esse som e faz um som só. E também, quando você tem uma palavra que a última letra dela é uma consoante e a próxima é o som de uma vogal, é uma vogal, você junta ela. Como que você fala a lot of? Você fala realmente a lot of? Não. Você já ouve do seu professor, já na escola, nos primeiros dias de aula, a lot of? Um exemplo muito legal é not at all. Not at all. O britânico, o nativo, o americano, o australiano, ele não vai falar not at all. Ele não vai break it down. Ele não vai parar, quebrar ela, parar assim. Não, ele vai juntar tudo, vai falar de uma vez só. Not at all. A lot of? Muito bem. Outra dica também é quando você tem o T com o D. Quando você tem o T com o D, que é no caso, geralmente, no interroga do pronome interrogativo do what, aí você vai colocar o do, você não fala what do you want. Você lê, você tem lá. Só que o americano nativo, ele fala o quê? What do you want? Você tira o som do T. Você fala what do you want, what do you need. Simples. Por isso que às vezes o amor... O que você falou? What do you? What do you? O que é what do? What do? Não, é what do. What do you want? Ok? Muito bem. E tem também algumas palavras que o nativo fala de uma maneira diferente, que ela não escreve. Por exemplo, a palavra comfortable, se você quebrar ela direitinho, com-for-ta-ble, você não fala assim, o nativo não fala comfortable. Oh, this chair is very comfortable. Não, ele fala comfortable. E fica do no final. Comfortable. Tá? Isso é quando o nativo, ele aperta, ele squeeze, a gente chama, né, em inglês. Então, ele aperta a palavra, ele diminui o som dela. É a mesma coisa de interesting. Você não fala, yes, that book is interesting. Não. Você fala interesting, interesting, interesting. Como se tivesse um tree de árvore ali. Você fala interesting. Você não fala interesting. Ou interest, ele fala interesting. Oh, that movie was interesting. Ok? Então, essa coisa de a gente, do nativo, juntar, diminuir, é muito comum. E isso também, você vai percebendo esses sons, tá? E vai melhorando o seu speaking. Um outro exemplo desse, desse de squeeze, é o every. A palavrinha every, muita gente fala every. O que é every, every? É every. Você não fala every. Eu falo every day, every week. Talvez quando você quiser acentuar essa tal palavra, talvez sim. Oh, that book is very interesting. Aí, beleza. Oh, that house is, oh, it's very comfortable. Aí, tudo bem, mas no dia a dia, comfortable, interesting. E agora, every, every day, every week, everywhere, everything. Perceba que é o e, sozinho, mais o vr, every. Tá? Então, o que eu peço para os alunos? Quando você perceber que, pô, esse som aqui não está da maneira que está escrito, pô, faz uma anotação, fala, ó, quando eu ouvir essa palavrinha, esse aqui não vai tirar, vai sair. Então, eu falo comfortable, interesting. Ok? Muito bem. Outra dica que eu dou aqui para vocês é a seguinte. Fale com você mesmo. Converse com você mesmo. Tente criar ideias para você mesmo. Tenta, na hora que você estiver sozinho, parado, tentando estudar inglês, tenta organizar os seus pensamentos em inglês e fale com você mesmo. Tente repetir aquilo que você está pensando. Tenta repetir aquilo que você está memorizando. Ou, como eu falei lá no livro, no último vídeo, tenta fazer com que as pessoas, no último vídeo, como eu falei no último vídeo, tenta repetir aquilo que você está ouvindo. Assista alguma coisa e repita para você mesmo. Isso vai te dando cada vez mais e mais e mais autoridade, mais segurança para você falar. Ok? Beleza, garotinha? Beleza, garotinha? Então, é isso. Para você falar, tem que falar. Fala com o seu amigo, fala com o seu professor, fala com você mesmo. Entra na internet, tenta falar. Tem um monte de grupos online que você consegue. Hoje tem Hangout, tem no Facebook, até pessoas tentando montar grupos para conversar. E aproveite tudo isso que você tem para conversar. Então, não tem segredo. Quer aprender a falar? Fale. Existem essas diquinhas que eu acabei dando aqui, para você melhorar o jeito de você pronunciar. Para você ficar cada vez mais craque, cada vez mais perto de um nativo. Tá bom? Beleza, garotinha? Beleza, garotinha? Então, aqueles que meem de sempre, marca um amigo, deixa aqui nos comentários alguma dúvida, alguma dica para ajudar as outras pessoas a melhorar o speaking. Então, é isso. Espero que todos tenham curtido o vídeo. Fui. 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 Fui.